Algo, boa noite, meu nome é Paolo. Cara, eu já te acompanhava desde a época do jiu-jitsu, antes do MMA. Sou aluno do Daniel Pirata, seu companheiro de treino, seu irmão. E vi você começar na luta quando você ainda nem tinha patrocínio. Cara, só que hoje, apesar de eu, como o meu amigo Renato aqui do meu lado, que fervilham perguntas, né? A gente passa um filme de anos aqui. Eu tenho um canal no YouTube e eu tive o privilégio e a honra de receber alguns mestres do jiu-jitsu na semana passada. Grão-mestre Arthur Virgílio, do seu estado de Manaus, que falou muito bem de você no programa. Grão-mestre Álvaro Barreto, João Alberto Barreto, mestre Fernando Pinduca e o Faixa Coral Marcelo Itagiba. E hoje, mais do que uma pergunta minha, eu tenho uma missão que foi do grão-mestre João Alberto Barreto. Ele me incubiu da missão de lhe perguntar. Ele falou, peça ao querido José Aldo que diga a opinião dele. Porque ele defende que na tese do jiu-jitsu, e você vem do jiu-jitsu como sua base, o jiu-jitsu não precisa da agressividade, da contundência da luta em pé para exercer o domínio. E você se notabilizou depois no MMA pela contundência. Seus golpes de perna eram muito traumáticos, cotovelados. Inclusive, muitos dos nocautos não foram com as mãos. Foi com o joelho, foi com perna. Então, assim, você teve um repertório variado. E ele me perguntou a sua opinião, porque ele tem um lado contrário. Embora ele tenha sido boxeador, você talvez não saiba. Mas ele foi boxeador, ele foi aluno do Professor Santa Rosa. E aqui, temos outros amigos aqui que treinaram boxe também. E, assim, a gente é fã do boxe, gosta da trocação. Só que, acima de tudo, ele pediu para que você dissesse sobre essa questão da essência. Qual você acha que é a função da arte de trocação, né? Os golpes traumáticos dentro do MMA, tendo vindo do jiu-jitsu, né? Porque você já disse que gosta de bater. Mas, assim, dentro dessa vertente de ideologia de que o jiu-jitsu, a modalidade greciana, ela é feita para exercer o domínio com o mínimo possível de uso da força e uso da agressividade também, né? Então, assim, quando comecei, né? O fato de eu ser do jiu-jitsu, eu defini muito esse lado. Só que a gente, na Nova União, era muito conhecido na época pelo fato solo, pelo próprio solo, né? Então, ah, todo mundo já falta com o cara da Nova União, ele vai voltar para baixo, vai tentar desenvolver o jiu-jitsu. E o não já via de maneira diferente, né? Eu acho que para mim, se eu queria dizer, na época, a luta em pé chamava muito mais a atenção. Então, todo mundo mata a vida. Geralmente, quando a luta cai no solo ali, todo mundo fica, ah, que eu dei, ninguém tente nada, né? Então, já era trocando de movimento, né? Então, foi por isso que eu procurei mais a luta em pé, né? Pela dinâmica, pela agressividade, isso tudo. Mas, eu amo o jiu-jitsu, cara. Eu acho que amanhã, quando eu tiro já, já velho, a gente volta de novo, compete o jiu-jitsu, que, pô, desenvolver o jiu-jitsu, só cresce o mundo inteiro. Por causa disso, né? É muito difícil você ver um campeonato de bola, de bola, de másteres. E sim, jiu-jitsu. A jiu-jitsu tem másteres, vai até o sênior. Até porque, na opinião dele, né? Você não precisa machucar o alheio, pensar, né? Ah, sim, sim, sim. Pra atingir o jiu-jitsu. Pode ter uma finalidade mais de nocautear ou abrir o espaço para o cidadão do jiu-jitsu. Sim, sim. Então, é... Sim, então, por isso que eu te falei, né? Todos me encontram, sempre falam, pô, você tem que fazer mais jiu-jitsu, né? Mas, não, hoje em dia é muito difícil pra mim procurar a luta de sombra, né? Eu vejo muito mais um striker procurando a luta em pé pela predicação em anos que eu já venho procurando, fazendo, né? Então, ali é muito difícil pra mim na hora. Mas foi quase que eu coloquei pra baixo, fiz um jiu-jitsu, mas geralmente troquei mais em pé. Dentro da minha essência. Mas o jogo difícil é porque ele defende muito bem, gênero, a qualidade da equipe dele e aplica muito bem, gênero. É, exatamente isso. Então eu consigo dominar a luta bem quanto a gente também, né? Mas não, cara, é muito mais assim, o que o público não gosta, né? A possibilidade de tudo, não pode ver muito mais a aplicação pra dar um jogo, porque eu tentava, porque como eu falei, né? Não precisa de voltar a falar um pouco de tempo atrás, que eu falei que eu geralmente, eu procuro vencer o adversário, não quero com os caras, mas isso acontece quando eu falo que são os postos de combate. até o contato. Mas eu vou me sugerir, sim.